Olá, eu estou aqui e estou me assistindo como estão docinhos Estamos aqui com mais um episódio de The Grey Garden No episódio passado, no caso do vídeo passado Não sei se vocês lembram, mas eu parei aqui Nessa caverna Caverna, cuidado com os moncegos Inclusive, já fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo Tá, eu estou um pouco ofegante, meio cansada Porque eu acabei de voltar da escola e começar a estudar Mas se não, eu vou tentar não atrapalhar o canal por causa disso, ok? Tá, sem mais delongas, vamos começar a levar quem está na caverna Eu não sei o que vai acontecer, mas Qual é a que a música é legal? Tá, eu não sei porque eu vou para uma caverna e pegar o morcego Essa menina gosta de comer umas coisas esquisitas Ela gosta de comer inseto, morcego Enfim Ah, eu vou ter que lutar com os morcegos? Nossa, ele se parece com o morcego que eu vi Só que ele não era flamejante Eu vou ter que lutar com os morcegos? É... Tá, eu acho que eu vou fugir Tá, a menos que eu não vou lutar com os morcegos se eu não precisar Eu sei que eu devia lutar para aumentar a minha experiência, mas não Melhor não Eu não sei o que eu vim fazer aqui, qualquer jeito Tá, deixa eu ver Em algum lugar tem alguma coisa para eu fazer aqui O problema é se eu jogar jogo novo é que você não sabe o que fazer Acho que é aqui que eu tenho que vir Tem aquele negócio ali Ah, eu vou ter que lutar com tudo Tá, vamos matar tudinho Bora atacar Uma toda, uma de cada vez Ah, mas eu não vou deixar não Ataca Eu tenho alguma magia? Eu acho que eu vou só atacar mesmo Ah, a Rambella é muito fraca Vamos atacar os dois de uma vez Bora Ah, não, tem que ser esse Ô, morceguinho difícil de matar, viu Tá, ok Ah, meu Deus Eu vou ter que lutar com dois de cada, é isso? Pra eu poder passar? Tá Batalha Eu tenho magia? Tá, eu vou atacar o morcego E a Macarona vai defender Não, ela não pode Eu vou defender, isso Ei, eu tô ficando melhor Tá, eu vou atacar os dois de uma vez agora Pronto É porque eu não sei essas coisas de estratégia Eu não sei como é que eu vou fazer Aí Mata Tá, eu tô tomando só um de dano Isso é bom Vamos lá, reconserve Vamos matar eles Vamos lá Ah, porcaria A Macarona tá muito fraca Ah, eu só posso Só a Rambella pra lutar Que porcaria Ataca aí, vai Ei Ah Ainda tem mais Oh, meu Deus do céu Tá, eu vou atacar E a Macarona também vai atacar Porque ela precisa praticar Olha Eu tô ficando melhor, viu Macarona Eita, a Macarona tá com alguma coisa errada aqui, viu Tá, eu vou Por que o número quatro tá vermelho, né, Macarona? Ela desmaiou, não Macarona Meu Deus do céu A Macarona desmaiou É, eu tô boa Nossa, eu venci sozinha Meu Deus do céu A Macarona desmaiou Que isso Falta mais um Meu Deus do céu Macarona, pelo amor de Deus Me ajuda Ah, não Mata 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 Nossa, isso daqui não dá nada pra matar, viu Eu consegui matar um sozinho, mas o outro não deu Aleluia Pelo amor de Deus O que é isso? Você me deu proxuto Proxuto Meu Deus do céu, proxuto É verdade Vocês não se lembram? O criador desse jogo também criou o cachorro mogueco Nossa, eu batalhei tudo isso com um proxuto à toa Era isso que você queria, minha querida Era isso, um proxuto delicioso Ai, pra onde é que eu vou agora? Ai, misericórdia Pra onde é que eu vou, Jesus? Ô, Senhor Pra onde é que eu vou? Eu tô ficando perdida Ah, tá bom Meu Deus do céu Ah, acho que essa é a saída Ah Vadiu E aí, o que é com vocês? Deixar o meu campo vazão? Brigar? Não É, as suas fujonas Tá, acho que eu vou ter que brigar com ele Ah, as suas avarazinhas Vadiu Ah, não, pera Tem alguma coisa errada Meu Deus do céu O macarona desmaiou Ui Ele é mais... Não, ele é mais forte do que eu Tá, batalha Vamos lá Atacar Vadiu, bora Bora, ataca ele Ataca Ui Ah Eu desmaiei Ah Porcaria Tá, acho que eu tenho que ir com a... Eu acho que não era pra ter pegado o Prochuto Eu vou ter que começar tudo de novo, misericórdia Tá, acho que não era pra ter pegado o Prochuto Era pra eu ter ir direto pro chefão Acho que assim eu poderia ter ganhado dele Ai, que jogo mais injusto Eu vou dar uma explorada primeiro Sério Ai, meu Deus Que caverna é essa? Eu não tô conseguindo chegar em lugar nenhum Eu vou por aqui agora Ver se tem alguma coisa interessante Um gato? Eu não posso pegar o gato? Que gracinha Mas eu não posso nem pegar ele Oh, senhor Agora Acho que foi por aqui que eu vou É por aqui que eu vou, eu acho Será que é pra cá? Ah, não Não, não Tá doido? Tá, acho que é por aqui que eu tenho que ir Batalhar contra o monstrengo Tá Era por aqui Ou será que é por aqui? Ai, meu Deus Eu tô ficando confusa Acho que foi por aqui que eu vim Ou será que foi pra cá? Ai, 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 ai Pô, acho que foi por aqui que eu tava vindo É, por aqui Eu não sei se o caminho é esse Eu nunca joguei esse jogo Eu sei porque a macarona desmaiou Vai, macarona Macarona Vai, macarona Ai, senhor Tá, eu vou botar a Rambele pra atacar E a macarona pra defender Não, eu vou atacar as duas A macarona Da última vez que eu usei a macarona Alguma coisa ruim aconteceu Vai Ai Marre O mundo dele é vadio Vadio Tá, se eu continuar atacando Talvez ele morra logo de uma vez Ai, ai Eu venci Yeah Soco da Rambele foi apreendido Pelo amor de Deus Macarona Não me deixa agora, viu Isso Sai do meu caminho Que eu sou poderosa Eu devia tentar mais com o mocego Talvez pra aumentar meu nível Mas deixa pra lá Tá bom E agora? Ahá Cheguei no lugar que eu queria Rambele Não é assim Ah não Já sei o que vai acontecer Meu Deus do céu Ela vai entrar no No lugar que é proibido Eu acho que é daí que vem o bicho feio Por isso que eles estão pegando fogo O buraco vem daí Era um mocego pegando fogo Porque o buraco vem daí Será que é um inferno? Deve ser um inferno Que o cara é o diabo Rambele Não é sem saída Hum Por favor Vamos sair logo desse lugar idiota Tem uma pedra no meu sapato Ai Ah Aqui Ah Você matou ele O que foi esse barulho? Ela comeu Ela comeu ele vivo O que você está comendo Rambele? E por que só boca chacei de sangue? Eu não sei o que você disse Mas não coma coisas do chão Rambele Hum Delicioso Ah Sabia que não deveria ter vindo Pelo amor de Deus Não entra aí não Por favor Não entra aí não E cadê o outro anjo? Ele não ia Averiguar o buraco? Ótimo Eu voltei com uma Esqueci Ah Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque eu realmente não sei Quanto tempo foi Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu estou um pouquinho cansadinha Porque eu acabei de voltar da escola Eu vou voltar a estudar Mas eu vou tentar não afetar o canal Por causa disso Ok? Espero que você esteja interessante Eu não esperava que Ela fosse com o meu bicho vivo Tem alguma coisa estranha Naquele buraco Eu não sei o que vai acontecer Não sei se vocês lembram dos episódios Mas Aquele anjo lá Ele foi averiguar o buraco Mas ele ainda não voltou A gente não viu nada Então vamos continuar jogando Nessa história não é tão boa assim Tipo Pode parecer fofinha Mas tem Parece que tem ação Mais pra frente Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau